Música Saiu dizendo, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Botou um canivete, um posto e um pandeiro na mão E sorrinha quando o povo dizia, se seca de que eu, se seca de que eu Me deu o meu sapão de água quente pra fazer chupeta Mandou minha sujeira de luva pra fazer maçã Pão e o guarda-roupa e arrancou minha combinação E a teia que eu desanudou, ele fez um estandarte para o seu cordão E agora que a patucada já vai começando Não deixo, não consinto meu queimado debochar de mim Porque se ele pega as minhas coisas vai dar o que falar Se fantasia adianta um neto, ele vai dançar no pala-prende o seu sol raiá Se fantasia adianta um neto, ele vai dançar no pala-prende o seu sol raiá Pão, pum, pum... Chegou o general da ira Morão, morão, morão E a casinha Que casinha? empleou Sekat canta por baixo que ele vai Morão, morão, para a matura que não cai Morão, 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 oi, capa, capa o basque Chegou cenderão da luta Chegou cenderão da luta Chegou cenderão da luta Chegou cenderão da luta Morão, morão, para a matura que não cai Morão, 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 oi, capa o basque Morão, 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 oi, capa o basque